Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, depois da minha aula no episódio passado de como matar o seu povo de fome, mas com sabedoria, certo? Ainda não obtive resultados daquilo que eu fiz no episódio passado, estamos ali com dois meses de comida, mas já já o povo começa a morrer, pode ficar tranquilo que eles vão morrer. Já foi liberada ali para mim a produção de fertilizantes? Aqui, cadê? Aqui ó, na usina química? Então ali eu já posso agora produzir fertilizante 1 na usina química, mas eu também tenho a possibilidade de, por exemplo, vamos ver aqui o que eu liberei, eu liberei aqui para o assentamento, eu liberei a, deixa eu ver, a coleta de biomassa, liberei a coleta de biomassa, com a coleta de biomassa eu posso pegar essa biomassa, certo? Posso mandar ela para onde? Para o mixer, aqui ó, para o misturador industrial e obter composto, tá? Com esse composto, eu posso vir aqui e produzir aqui ó, no mesmo mixer, né? Eu posso fazer a produção de fertilizante orgânico, né? Que ele me leva ali até 100% da fertilidade do solo. Não é muita coisa, mas é uma maneira de você começar a anular o lixo já no jogo, né? Então agora o lixo, ele tem várias formas de você tratar o lixo agora, mas já me deu mais uma oportunidade aí de trabalhar com o lixo. Então eu vou colocar uma coleta de biomassa aqui, pode ser? Pode colocar aqui ó, uma coleta de biomassa aqui e vou deixar um armazenador a granel pequeno por enquanto aqui, não tem problema não. Certo? Vou liberar essa construção aqui, mas não vou pagar não para construir, certo? Certo? Fazendo isso, o que que acontece? Eu diminuo, né? O meu, a minha emissão de resíduos. Vai diminuindo já a emissão dos resíduos, fazendo biomassa e vai enchendo aqui. Quando tiver ali uma quantidade razoável, manda para o misturador e começa a produzir o fertilizante orgânico. Certo? Vamos lá, agora sim, vamos para a produção. Ó, comida zerou. Meu Deus, Marcelo, zerou a comida. E agora, o que que vai acontecer? Você vai perder sua base e vai começar a faltar. Não, calma, deixa rolar. Deixa rolar que a gente está tranquilo aqui. Atualmente a gente está tranquilo. Ai, vamos lá. O que que eu preciso? Precisamos do estágio 1 primeiro, né? Vale a pena, é... Como é que eu posso dizer? Fazer um desse aqui, para um desse aqui, para... Na verdade é assim, né? Não, estava certo. Aí é assim, ó. E aqui é assim. Aí, vale a pena fazer o estágio 1, um estágio 1, um estágio 2 e fazer toda a preparação? Eu acho que não vale a pena, tá? Eu acho que é melhor você já partir direto para o que você pode retirar de máximo dessa BP que pode te dar. O que que eu quero dizer com isso? Atualmente, o meu cano mais potente, inclusive, deixa eu ver como é que está a plataforma de petróleo, se ela já estiver cheia. Ela está quase cheia. Daria até para pausar ela já, mas por enquanto deixa ela encher. Até a lenchinha vai demorar um pouquinho aí ainda, né? A pergunta é se vale a pena, né? Fazer isso aqui. Então, eu fiz assim no passado, mas às vezes poderia dar algum problema. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. Eu vou puxar para a minha produção máxima atual, que eu estou atualmente com o Duto 2. E vou ficar com esse Duto 2 até a entrada do late game. Essa aqui vai ser minha produção de diesel, tá? Isso aqui vai segurar muito tempo a minha base, isso aqui que eu vou fazer aqui agora. Então, ela tem que ser bem feita, ela tem que ser pensada, tá? Porque é ela que vai segurar as pontas aqui da brincadeira. Principalmente porque agora a gente não precisa se preocupar em ruxar as turbinas, em ir correndo para as turbinas, exatamente pelo motivo de que agora tem o gerador a diesel. Então, até a gente ter um layoutzinho legalzinho para pôr de turbina, não precisa mais dessa correria toda para colocar a turbina de alta pressão. Bem interessante esse cara aqui até mesmo porque ele ajuda a gente a se manter nessa transição elétrica aí do gerador a diesel para a turbina, que antigamente era um sufoco, né? Principalmente para quem estava começando. Minhas peças de construção estão subindo ali, está crescendo, então está tranquilo. Por que ela dá essa caída e depois sobe de novo? Porque material que está na esteira não conta como armazenado, tá? Nem como produzido. Na esteira ele fica flutuante ali, enquanto ele não entrar num armazenador ou numa fábrica, ele não entra na contabilidade. Então, qual que é a minha ideia aqui? Então, eu vou trabalhar com buffers, né? Eu passei a trabalhar com buffers do meio da série anterior para frente, né? E não me arrependo, tá? De trabalhar com buffers. Então, qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia é exatamente essa. Eu vou colocar um armazenamento de fluido 1 aqui, mas eu não vou colar, tá? Eu não vou fazer o rate máximo de transferência que seria colado. Minha ideia seria deixar pelo menos uns 2 de espaço para a gente poder transitar com os tubos e canos e tal, né? Só que aqui não posso deixar dessa posição, né? Tem que deixar ele mais para cá, assim, que aí eu divido com esse outro aqui, ó. Tem que ser inteligente. Aí, assim, ó. E aqui, vamos utilizar aqui tudo que a gente puder. E aqui, e aqui é a mesma coisa, ó. Opa, opa, peraí. Copia esse aqui, inverte. Eles vão ficar de frente um para o outro. Tá na reta? Tá na reta. E aqui, daqui para cá e daqui para cá. Reparem que ele está com, tipo, a mesma ideia da Judite, né? Só que em uma escala menor. Esse aqui está errado. Esse aqui está errado. Tem que deixar aberto ali, porque nesse caso eu for passar alguma tubulação aqui para o vapor, né? Não vai me atrapalhar. Certo? Então, aqui nós temos o quê? Temos, né? Uma entrada de 54 petróleo cru nessa brincadeira aqui. Somando com o outro, dá 108 de petróleo cru. O duto, aqui, o duto 2, ele trafega para a gente ali 200 por mês. Então, isso quer dizer que ele consegue ali manter 4, né? Mas a verdade é que isso aqui só vai exigir o máximo do rate de processamento no início, quando a BP começar a funcionar. Depois que o buffer encher de diesel, aí não, ela vai trabalhar um pouco mais calma. A gente pode até chegar a pausar algumas fábricas. Mas é importante fazer o layout inteiro, tá? O que eu falei lá no começo do episódio passado. Não tem problema você construir coisas a mais. O que você não pode é, por exemplo, deixar faltar pessoas em fábricas importantes, sendo que a produção de uma fábrica está parada porque o buffer está cheio. É isso que você não pode fazer. Certo? Então, nós vamos trabalhar... Espera aí, deixa eu terminar uma parte inteira, que depois eu colo só a outra, né? Vou colocar mais um armazenador aqui. Dá mais um espaço. Aqui. E aqui. E aí finaliza isso aqui com mais um buffer, né? Dois de espaço também. Hum... Espera aí, temos um problema aqui. Eu quero inverter isso aqui. Quero inverter isso aqui. Quero fazer assim, ó. Dessa forma. Quero que o diesel saia pelo meio. Que não vai me atrapalhar aqui na... Aqui, ó. Aqui eu consigo puxar um só para o diesel. Dessa forma. Ele vai produzir aqui para mim 36 de diesel. Isso significa que o duto 1 não dá conta. Mas eu acho que não vai ser um problema. Tá? Acredito que não vai ser um problema. Depois a gente pode dar upgrade em tudo de uma vez. Tá? Mas a princípio aqui... Eu prefiro abusar das peças de construção 1 do que das demais peças de construção. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Está produzindo aqui. Está produzindo. Ok. Poderia até pôr uma esteira trazendo esse cobre para cá. Mas não tem necessidade de me preocupar com isso aqui agora, não. Deixa eu ver. Vou pôr mais uma escavadeira aqui. Que eu tenho duas sobrando no cobre. E vou colocar mais dois caminhãozinhos. Porque agora eu coloquei para trazer direto para cá. E como está muito perto, né? Acredito que não vai ter problema, não. E ainda tem uma escavadeira sobrando. Que eu poderia colocar ela, por exemplo, para alisar esse terreno aqui. Que ele está desnivelado. Já coloca uma escavadeira aqui para trabalhar nisso aqui. Uma escavadeira e um caminhão. Certo? Mas eu vou mudar essa ideia aqui. Deixa eu remover isso aqui. Certo? E vou começar a nivelar esse terreno aqui atrás do assentamento. Para eu poder expandir ele depois. Então, ele já vai trabalhar aqui com o nivelamento. Que ele vai vir daqui. Daqui. Cinco de altura. Vamos nivelar essa bagaça. Pelo menos até aqui, por enquanto. Na verdade, até aqui, né? Até aqui. Já põe uma escavadeira aí para trabalhar. Dentro dessa área aqui. Deixa eu até editar a área de trabalho aqui. Certo? Aqui não tem problema. Aqui pode jogar lixo no chão. Aqui pode jogar qualquer coisa. Terra. Pode deixar disponível aqui para eles trabalharem com o que quiserem. Porque eu não vou plantar nada aqui. Aqui vai ficar os assentamentos. E não tem problema não. Então, vou deixar dessa forma. E essa escavadeira aqui já vai trabalhando. Deixa ela aí fazendo o serviço dela. Não tem problema. E vamos voltar aqui. Bom, acho que o básico é isso aqui, né? E aí eu teria que dobrar essa BP aqui agora. Assim. Certo? E aí eu teria aqui um consumo de... Mais do que 200. Mas como eu falei, não tem muito problema. Porque é pouca coisa que fica faltando. Eu posso até dividir as entradas e colocar separado aqui. Nas saídas do... Depois que eu vou colocar aqui o cargueiro. Inclusive, eu já poderia até estipular um local para pôr o cargueiro. Que eu vou trabalhar já com o cargueiro de quatro entradas aqui, ó. Ele vai trabalhar mais ou menos aqui, ó. Acho que aqui está bom. Ele não vai me atrapalhar para cá. Porque isso aqui provavelmente vai ficar virado para cá, ó. Acredito eu que isso aqui vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu só colocar os módulos de líquido. Vou usar o P por enquanto. Depois eu faço o upgrade. Serão quatro módulos de líquido. Ele vai ter ainda a entrada de combustível própria. Que vai vir direto da BP depois. E pode pôr assim, coladinho. Não tem problema. Certo? O cargueiro já foi reparado? Não foi. Então vai lá entregar a carta. Eu tinha esquecido. Ó, já está quase cheio aqui. Eu vou pausar por enquanto, tá? Porque não tem necessidade de deixar a gente aqui. E está consumindo o meu unit também à toa. Então eu dou uma pausa aqui, ó. E aí ele já armazenou bastante petróleo cru ali. Então já tem umas duas viagens, três viagens aqui, eu acho. Talvez. Então já garantida. Como é que está aqui minha reserva? Já avisou ali, ó. 16%. Tem que correr, tem que correr. 506 peças de construção, 286, 2 e 135, 3. E o buffer está enchendo enquanto eu vou fazendo isso aqui. Aí aqui nós precisamos do quê agora? Deixa eu puxar isso aqui mais para cá para ficar mais fácil de trabalhar. O que nós precisamos aqui? Nós precisamos lidar com o óleo pesado. Que ele produz aqui 6 com 6, 12. Mais 12, 24. E o óleo leve, né? 12 com 12, 24. Mais 24, 48. Então nós temos 48 para 24. Certo? Na caldeira... Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue desenvolver um negócio legal aqui agora. Eu vou usar a caldeira. Na caldeira gás, nós vemos ali que a queima do óleo... Opa. A queima do óleo leve são 54 óleo leve, mas eu só produzo 48. A queima do óleo pesado é 36, mas eu só produzo 24. Fora isso, a exaustão é muito alta. A exaustão é maior do que uma torre comum acomoda. A torre comum acomoda até 60 de exaustão. Essa... A de óleo pesado exala 90. E a de óleo leve exala 72. Tá? Por que que isso não vai ser um problema? Por causa disso aqui, ó. A entrada de vapor de cada uma dessas aqui produz 6 de vapor. Cada uma dessa aqui. Então aqui eu tenho 6 com 6, 12. Mais 12, 24 de consumo de vapor. Essa daqui, por sua vez, é 3 de vapor. Então é 3 com 3, 6. Mais 6, 12. Somando tudo, dá um consumo de 36 de vapor. Tá? E fora, né, que tem a água ácida. Ainda que a princípio a gente vai ter que despejar ela, mas por pouco tempo. Eu acho que eu já tô fazendo a pesquisa do stripping, né? Não tô? Já fiz, pô. Já fiz. Talvez eu não precise nem despejar. Talvez eu despeje só pra fazer o... O... Como é que é o nome? Fazer a conquista. Mas aqui o stripping de água, ela consome 36 de água ácida e usa 3 de vapor. Quantos stripping eu preciso pra dar conta da quantidade que isso aqui produz? São 18 vezes 4. Estamos falando aí de 72. Dividido por 2 vai dar quanto? 36. Tá? Então eu preciso de 2 stripping pra lidar com a água ácida toda que vai sair daqui. Então eu já tenho como fazer direto. E fora que o vapor que vai sobrar é 48, né? Aqui, ó. O vapor que vai sobrar da caldeira, porque vai sobrar 12 de vapor. E eu vou consumir no stripping... Às vezes eu falo stripper, mas é stripping, tá? Ele vai consumir 3, então vai consumir 6 e ainda vai sobrar vapor. Vai sobrar uma quirelinha de vapor. É, o meu único problema aqui atual é a exaustão. Com a exaustão normal não vai dar conta. Então vamos aproveitar... Deixa eu ver. Sobrou um espaço aqui no meio. Será que não cabe aqui não? A caldeirinha, mano? Ela ia ficar legal aqui. Eu dou a saída do vapor, por exemplo, pra cá, ó. Pra cá. Aqui eu consigo colocar a chaminé grande, que vai dar conta da exaustão dela. Vai ficar muito legal, olha isso. E aqui atrás eu dou as entradas que precisam. Eu poderia criar algum tipo de prioridade aqui ou não precisa? Eu posso dar a entrada dos dois olhos diferente, porque vai ter uma sobra. De qualquer maneira eu vou ter que queimar, né? Óleo. Vou ter que queimar. Pegou, pegou mal. Vou ter que queimar óleo. Inclusive tem uma conquista pra queimar esse óleo aí. É, vai sobrar. Vai sobrar óleo, com certeza. Porque eu tô produzindo quase mais do que a metade do que precisa com cada BP. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um... Já vou deixar pronto aqui um... Um distribuidor de dutos. Vou deixar ele mais ou menos aqui assim. Ou aqui. Ou aqui. Não, na verdade... Aqui eu acho que ele fica melhor. Né? Porque ele é um distribuidor, não é um separador. Vamos deixar ele aqui por enquanto, tá? Porque aí no final das contas vai ter que ter a entrada aqui. Certo? E vão entrar dois líquidos diferentes. Mas como eu falei, eu estou trabalhando com buffers agora. Eu não brinco mais em serviço. É... Eu posso criar um buffer. Vamos ver. Aqui? Virado pra cá? Não, virado pra cá, né? Porque aí sai direto ali pra... É, vou virar ele pra cá. É, então o problema aqui... Qual que é? É que já tá direto aqui a saída do óleo aqui, né? Mas é importante ter o buffer. É importante ter o buffer. Porque aí eu faria isso aqui, ó. Eu passo esse cara por aqui. Deixa eu subir ele um de altura. E ele vem daqui pra cá. E encaixa aqui. Dessa forma. Pera aí que a água ácida vai ficar por último, tá? Porque ela vai pro strip, então ela tem que ser separada. As pessoas começaram a morrer de fome, Marcelo. Não tem problema, deixa eu morrer. É... Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa? Como é que eu saí? Saí pelo chão? Não tem problema. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Saí pelo chão aqui. Certo? Um de altura aqui. Mesma coisa. Daqui, encaixa aqui. Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom. E aqui eu posso fazer um loop aqui, né? Se eu plugar esse cara daqui... Não, eu não posso porque eu não tenho saída. Eu teria que voltar ele aqui pra trás. Pera aí. Não tá criando aqui a saída? Aí. Ah, tá, tá. Um de altura. Aqui, ó. Vou criar uma saída pra trás. E aí aqui. Porque a ideia aqui é a seguinte, ó. Este aqui, ele tem que vir por aqui. Com um de altura. Né? E ele tem que morrer aqui, ó. Mas aí eu aperto o R aqui pra ele ficar em cima. E aí finalizo com ele entrando aqui, apertando o R de novo, ó. Beleza? Aqui eu tenho a entrada do... Do óleo. E aí a saída desse óleo aqui, ó. Eu pego ele aqui por baixo. Bonitão. Vem pra cá, filho. Vem com o pai aqui, ó. Por que que eu não posso criar... Aê, pô. Como não? Oxê. O jogo tá me trollando. E aí eu volto com ele. Encaixando aqui, não é? Pera aí que o jogo tá... Aê, pô. Tinha que apertar o F aqui. Senão ele não passava. Dessa forma, ó. Temos o buffer do óleo pesado. Vitória. Vitória. Aí. E depois eu ainda tenho que sair daqui com o vapor. Não posso esquecer, né? Que tem que chegar o vapor em tudo aqui. Mas eu acho que não vai ter problema, não. Tem bastante espaço pra movimentar aqui. E agora vamos pro leve. Que aí eu vou colocar um buffer aqui também, de novo. Só que virado pra lá. Dessa forma. E aqui eu só faço isso, né? Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Coisa linda aqui, ó. Essa torre aqui. Ela não me deixa passar nada por aqui, ó. Do jeito que ela ficou aqui. Eu tô bloqueado aqui. Eu não consigo passar. Na verdade eu posso passar por cima do armazenamento. Dá pra passar assim. Talvez ele passe por cima da... É que eu vou ter que sair com o vapor daqui, tá? Não esqueçam que o vapor vai sair daqui, ó. Subir aqui com três de altura. Ah, tem espaço pra caramba. Que isso, pô. A ideia é que ele venha até aqui. Aqui. E aqui eu aperto o R e ele encaixa lá embaixo. Mano, esse tubo vertical matou a pau, mano. Matou a pau. Os desenvolvedores mataram a pau com isso aqui. Só falta agora o elevador pra esteiras, né? E os meus buffers tão enchendo, tá? Vamos ver aqui. Bom, a produção de ferro já estabilizou. Né? 1.300 ali de ferro. Tá tranquilo. Então eu posso tirar esse boost aqui que eu tava dando no ferro. Deve tá cheio aqui o buffer. Sim, tá cheio. Agora é o cobre que tá dando uma miguelada ali. Mas tá, já tá produzindo. Não preciso dar boost aqui. E o concreto, preciso liberar? Vazio. E tá enchendo aqui. Vamos dar liberado no concreto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí. Bota o polvo no concreto pra trabalhar. Certinho. O aço, se caso der algum problema, eu pauso o aço, tá? Que eu devo ter bastante aço já. Inclusive ele tá com o armazenador 2 aqui já. Se caso faltar população, porque vai começar a morrer essa galera. Né? Eu dou uma pausa ali no aço. E assim a gente vai gerenciando a população. Né? A gente só usa o que a gente precisa. Os que não estão sendo utilizados, deixa morrer de fome. Vamos lá. Volta aqui. Então temos o buffer de óleo pesado. Temos o buffer de óleo leve. Certo? Inclusive é até bom deixar dessa forma aqui, porque depois vai entrar o estágio 3. Né? Mas demora um pouquinho pro estágio 3 chegar, né? Então tá de boa. E aqui agora eu preciso dar a saída do vapor e a entrada da água e a saída pros strippings de água. Vamos lá. Vamos começar pelo vapor. O vapor, ele vai conectar daqui. Peraí que deu ruim aqui. Ah tá, tava com o F ali selecionado. Deixa eu só deletar aqui embaixo aqui. Peraí que eu não tô conseguindo... Aí, aqui ó. Deleta aqui. Pega de novo o duto. Duto 1 da conta. Aperta o F aqui. Será que eu tinha que pôr um pra trás isso aqui, mano? Não tinha não. Vou roubar. Plug aqui. Plug aqui. Recorta isso aqui. Peraí. Recorta isso aqui. E cola aqui. Aqui, ó. Tá pensando o que, rapaz? Aí, beleza. Aí daqui agora... Tem espaço de sobra. Certo? Pra esse vapor pirulitar aqui em volta tudo. Então eu posso entrar com esse vapor aqui. Nossa, ele sai até por cima aqui. Será que eu consigo puxar já ali pro outro lado? Que seria legal se eu conseguisse puxar daqui. Mas eu acho que não vai deixar, não. Daqui, ó. Putz, pior que... Ah, não deixa. Por que que ele não deixa? Peraí, deixa eu subir aqui. É 2 de altura, né? Por que que ele deixa fazer essa curva e não deixa eu puxar pra cá? Qual o motivo de estar dando posicionamento inválido? Se pra cá é possível. Peraí, deixa eu só colocar uma haste aqui no chão. Vamos ver se ele permite. E aí daqui eu puxo pra cá. Aê, pô. O jogo quer me trollar? A pessoa não quer, rapaz. Quer trollar o trollador. Aí, ó. Olha isso, mano. Olha que negócio bonito. Certo? E aqui eu tô trazendo o vapor já pra onde tem que ir o vapor. E aí falta o vapor ainda aqui, ó. Que aí a gente vai conseguir levar ele pra lá tranquilamente. Fazendo um encaixe daqui pra cá? Não, peraí. Mas aí vai atrapalhar a minha saída da água ali, ó. Vamos passar por fora aqui, então. Daqui até... Aperto o R, Marcelo. Ele tá saindo aqui com dois de altura. Sobe mais um. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E aqui eu aperto o R de novo. Não posso porque aí ele não vai encaixar. Eu tenho que descer ele aqui, na verdade, ó. Dessa forma. E aqui eu encaixo os dois aqui. Cê é louco. Cê tá maluco. E aqui do outro lado. Repito o processo. Daqui até. Peraí. Aperto o R, Marcelo. Pra ele ficar na altura certa. Dois de altura. Ele vem até aqui. Daqui ele vem até aqui. Daqui ele vem até aqui. Desce dois. E daqui encaixa aqui. Construtor profissional aqui, pô. Me respeita. Um trabalhador sobrando. Calma. Não criamos cânico. Com isso, tá quase tudo pronto. Né? Aí, o que que vai acontecer? Vai sobrar um pouquinho de óleo. Então, aqui eu dei a entrada do óleo. Dos dois óleos. Ele só vai queimar um por vez. Acho que tá arriscado isso aqui, viu? Porque eu colocaria um queimador aqui. Mas, por enquanto, eu acho que eu só vou deixar ele plugado aqui, ó. Eu não posso plugar. Eu tenho que fazer assim, pelo menos, né? Dessa forma. Eu acho que não é inteligente fazer isso aqui. Mas, eu vou deixar assim por enquanto. Porque eu vou pausar ele, tá? Depois, a gente dá uma trabalhada nele. Ele vai ficar pausado a princípio. E a prioridade é aqui, ó. Prioridade fora aqui. E não tem prioridade de entrada. Tá? Só a prioridade de saída aqui. Que conta aqui pra essa brincadeira. Quanto tá minha reserva de petróleo? Estamos aí a... Quanto? Olhei, leio e não vi nada, né? 14%. Deixa eu liberar a construção desse cara aqui. Pode pagar. Certo? É um armazenador pra cada um. Criar um bufferzinho aqui. Tá? Eu posso usar a peça de construção 1 mesmo. Eu posso dar o boost pro 2 só de uma vez. Sem tirar eles do lugar. Certo? Aqui pode dar a entrada do diesel. Prioridade máxima 1. Porque depois eu vou puxar pra cá de volta o cão. Tá vendo? Já faltou o trabalhador. Calma que a gente vai chegar lá. Aqui, ó. Vem até aqui e pauso metade da BP de aço. Certo? Sem problema nenhum. Porque aí depois que acontece? Depois, né? Eu faço mais fazendas pra gerar mais comida. E aí eu vou conseguir trazer mais 250 e poucas pessoas, né? Com essa BPzinha nessa configuração aqui. Com essa BPzinha. Com essa fazenda nessa configuração atualmente. Eu consigo manter pelo menos 250 pessoas. Então se eu fizer mais uma dessa. Eu tenho um teto aí de 750 pessoas. Nessa configuração. Sem colocar fertilizante. Inclusive, como é que tá aqui? Olha aí, ó. Já tem 68 de biomassa. Já ficou interessante já. Porque aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dar um boost nessa produção de comida. E ela vai meio que manter ali. Uma certa quantidade de trabalhadores. Deu uma regada ali na eletricidade. Inclusive, eu tenho que tomar cuidado. Porque a eletricidade vai arregar de vez. Quando eu ligar aquela outra BP ali, né? Mas vamos terminar lá. Depois eu vejo se aqui é a parte do fertilizante. Deixa eu encher lá a biomassa. Não tem problema não. Aqui, deixa eu tirar fora isso aqui. Não serve pra nada. Construir isso aqui. Pode construir. Já ficou configurado pra pegar petróleo cru. Nem fiz nada. Ele já foi lá buscar. Certo? E ainda tem o fato também. Que não podemos esquecer. Que a plataforma está pausada, né? Esse petróleo todo que tá aqui. Vai sair daqui. Sabe o que eu deveria pausar? Deveria pausar isso aqui, ó. Os laboratórios de pesquisa. Posso pausar? Deixa só um rodando. Não tem por que todos estarem funcionando aqui no momento. Já foi pro espaço aí. Mais 20 de fome. Tranquilo, tranquilo. A gente tinha ali o nosso platô ali. Era 250? Quantas pessoas eram? Não lembro. 470, não era? Era 450. 450 pessoas. Eu falei 750, mas não é isso, não. Era 225 pessoas. Marcelo, é só fazer a conta aí, pô. Era 10,8. Esqueci. Faz tempo que eu gravei. Peraí. 10,8 vezes 21... 226. Aí, vezes 3, né? 680 pessoas. Com mais uma fazendinha dessa, beleza. Sem adubo. Sem fertilizar, quer dizer. Sem adubo. E morreu mais 15. Já era esperado. Eu falei. Atualmente aqui a gente consegue manter, pelo menos, da maneira que tá aqui agora. Tá de buenas. Por que que eu preciso começar a me preocupar agora com o aumento da população? Por dois motivos. O primeiro é que eu tenho que liberar de volta a plataforma de petróleo. Ela consome 36 candango. Certo? Já pegou ali quase todo o petróleo cruz. Já trouxe pra cá. Já deve estar encostando aqui. Mas não vai... Não tem ninguém pra trabalhar. E porque eu preciso liberar essa BP aqui pra rodar. Só que quando eu liberar essa aqui pra rodar, essa aqui morre. Né? Essa aqui vai morrer. Atualmente eu tô com 13% ali. Tá tranquilo. 13% ainda eu consigo me manter até terminar tudo aquilo lá. Então aqui ó. Cada uma só usa uma pessoa. Cada uma dessas aqui. Essa daqui usa mais 6. Então não vai liberar muita gente aqui pra mim. Isso aqui. O posto de combustível nem usa pessoal. Então parece que atualmente colocar mais uma fazenda pra mim é imprescindível. Porque eu vou precisar de mais mão de obra. Tá? Então por esse motivo o aumento da população aqui é importante. Só que eu não teria, por exemplo, a quantidade de assentamentos necessários pra Né? Eu teria que pôr mais assentamentos. Que não seria um problema que eu ainda posso pôr mais um aqui ó. Ainda tem espaço pra mais um assentamento. E o outro tratorzinho aqui ele já tá pingolando aqui nessa área aqui. Então tá tranquilo. Tá? A entrega de água aqui tá boa. Tal. Só comida aqui. Perdi um de unit ali. Porque o pessoal tá morrendo de fome, né? Mas como eu já expliquei. O pessoal morrendo na base. O seu maior problema é que fique sem gente trabalhando nas fábricas essenciais. Esse é o seu maior problema. Você não perde o jogo. Né? Porque morreu 200 pessoas. Se essas 200 pessoas não estavam fazendo nada de importante. Não vai afetar em nada. E já chegou meu primeiro carregamento de petróleo aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer mais uma fazendola. Dá pra fazer aqui ó. Livrei. Hum. Tem um morrinho artilheiro aqui ó. Deixa eu usar esses tratores aqui pra limpar aqui. Que rapidão eles tiram isso aqui ó. Rapidão eles tiram isso aqui. Só dá aquela nivelada aqui ó. Bimba. Nivela aqui gente. Nivela aqui pra mim. Ó tem as pedras também agora né. As pedras elas também podem ser retiradas pro trator. Os caminhões não passam por cima da pedra. Mas você pode construir em cima das pedras. Certo? Deixa eu dar uma acelerada no jogo. Ou não. Deixa eu terminar a BP lá. Enquanto eles vão limpando ali aquela área. Pra eu colocar a próxima. Eu vou precisar de bastante peças de construção 2. Então quase nada de peças de construção 3. Então uma pausinha aqui ó. Estratégica. Nas peças de construção 3. Pra que as peças de construção 2. Enchem o buffer. Né. Isso aqui é. Situacional. Né. Esse tipo de. Esse tipo de conduta aqui é situacional. Já deveria ter pausado inclusive. Porque aqui quase tudo vai peças de construção 2. Quase tudo. E aqui pra finalizar. Só falta a saída do stripping de água. E o fornecimento de água né. Deixa eu dar um. Uma puxada nesse cara. Provavelmente ele vai ficar aqui ó. Provavelmente ele vai ficar aqui. Porque aqui eu divido. O encanamento. Aqui ó. Eu uso o duto 2. Esse vem pra cá. Esse vem pra cá. E aí esse. É isso né. É isso. Tá certo. E aí esse outro aqui. Ele vem pra cá. E esse aqui vem pra cá. Acho que assim não tem problema não. Sobrou até um espaço aqui. Pra brincar com. Então e agora a água né mano. Isso aqui vai precisar de um fornecimento de 36 de água. 36 não. 48 de água. O meu fornecimento de água tá lá longe. Eu precisaria de pelo menos 2. Deixa eu ver aqui ó. Não tinha pensado na. Não tinha parado pra pensar na água aqui. O destilador básico ele fornece 36. A gente pode deixar ele boostado por enquanto. Sem problema. Sem problema. Posso deixar ele no boost. Eu vou ter que colocar uma caldeira aqui. Pra dar start no sistema. Deixa eu ver como é que estão os tratores lá. Enquanto eu vou pensando nisso. Estão fazendo o serviço deles ó. Ah eu preciso fazer esse stripping aqui. De água. Senão vai. Vou ter problemas aqui. Stripping de água. Preciso de 2. Pra lidar com toda essa água aí. 36. 2. Aí mais 6 de vapor. Vai produzir 12 de enxofre. 9 de amônia. Foi diminuída a quantidade de amônia né. E 21 de água. Sai 21 de água dessa brincadeira. Então eu só preciso de 1. Só preciso de 1. Tá vendo? Vai sair 21 de água dessa encrenca aqui. Então eu vou colocar aqui uma bomba. De água salgada. De água do mar. Que ela pode ficar mais ou menos. Creio eu. Quase que encostada. Terreno muito baixo. Aqui. Posso pôr ela aqui. Certo? Aí dela. Eu posso até colocar talvez a saída aqui do. Do destilador básico. Direto nela. Virado pra cá na verdade. Porque aí vai ter a entrada do carvão aqui. Que eu posso colocar um armazenamento a granel. E cano. Aqui. E ele pluga aqui. Então aqui vai carvão. Ó. O posto de combustível está sem combustível. Isso é um problema. Isso é um problema. As bombas aqui estão dando conta. Aumentou o meu consumo de combustível? Aumentou porque eu coloquei o gerador grande, né? Produção de borracha está parada. Não é a borracha. É só produção mesmo aqui. É só deixar rolar. Vamos lá. Vamos continuar essa brincadeira aqui. Preciso dar a saída aqui da chaminé. Dessa forma. As peças de construção já estão subindo. Aí essa saída de água aqui. Eu vou colocar um buffer. Aqui mesmo. Vou colocar aqui, ó. Um buffer. Saída de água pra cá. E vai ter que sair salmoura daqui. Pra onde eu mando essa salmoura? Vou ter que despejar. A salmoura não tem... Não causa poluição. Então... Apesar que nessa altura do jogo poluição não é um problema não. Mas eu vou ter que despejar, descartar. Cabe aqui? Hum! Que delícia, hein? Que delícia! Porque água ácida eu não vou despejar. Aqui é salmoura. Coisa linda. Certo, certo, certo. Certo, certo, certo. Entrada de água. Eu coloquei dutos dois aqui. Nada a ver. Nada a ver também. Tira tudo e coloca duto um. Economizar aí a peça de construção dois. Com isso eu tenho a minha entrada de água garantida. Que ela vem pra cá. Certo? Por que que eu criei esse buffer? Por causa do stripping de água. Eu já poderia soltar isso aqui pra eles começarem a construir. Vou soltar essa pausa aqui porque isso aqui já ficou bom. Solta essa pausa. Agora sim, vamos lá. Vamos pro stripping. Vou usar essa área aqui agora. Aproveitar que sobrou aqui na frente. E vamos colocar o stripping de água ácida. Que precisa entrar ali por trás. E aqui na frente nós temos as saídas pra poder tratar. Se eu trabalhar com dois... Assim eu dou a entrada da água e do vapor pelo mesmo lado. E aí a saída eu vou levar pra lá. Eu acho que dá pra passar por aqui por cima. A ideia é mais ou menos essa daqui. Um aqui e um aqui. Não, tem que ser um pra cá porque senão eu não dou a entrada lá. Porque são duas entradas diferentes. Você vem pra cá e você vem pra cá. Aí este aqui eu posso dar a entrada da água. Só que aí eu preciso de um duto dois. Dá pra vir em linha reta daqui. Puts, pior que ficou exatamente na reta. Aí o jogo me... Aí não, aí não. Aí você tá de brincadeira comigo. Vem um duto dois diretão aqui. Com três de altura. Ele vem em linha reta aqui. E adivinha só, senhores. Ele morre aqui. Ah, ele não pode entrar aqui direto. Peraí, tem que dar um passinho pra trás. Não, peraí. Peraí, peraí que dá sim. Aqui. Beleza. Aí aqui ele morre no chão. Assim. E aqui encaixa nos dois. Certo? Aí aqui eu não preciso de peças de construção dois. Porque é 18 mais 18. Então aqui eu posso sair assim, ó. Daqui pra cá e encaixa aqui. E daqui pra cá e encaixa aqui. Meu Deus do céu. Esse jogo é bonito demais. Na partida de construção você pode despirocar, mano. Literalmente você pode despirocar. E aí temos retorno agora de 21 de água. 21 não, né? 42. 21. 42 de água. Como é que essa água vai retornar? Essa água vai retornar assim, ó. Ela vai plugar daqui. Vai sair com 3 de altura. Vai passar por aqui por cima de tudo. Vai vir por aqui. Vai passar por aqui pelo cantinho. E ali eu vou trocar pra um... Por enquanto ela vem até aqui. Porque isso aqui eu vou trocar. Vou trocar porque eu quero dar prioridade no retorno da água do stripper. Stripping. Vou apagar isso aqui. Certo? As pessoas estão reclamando. Já pode começar a produção. Aqui é carvão. Mantenha cheio, ok? Tá bom. Pode ser a prioridade. Tá boa. Aqui vem um distribuidor de duto. Entra aqui. Entra aqui. Tira o R aqui. Senão não dá pra plugar lá direto. Pode vir aqui em linha reta sem problema. E encaixa aqui. E encaixa essa água daqui pra cá. Será que liberou lá já a construção? Fazer minha fazendola. Liberou, liberou. Pode voltar aqui que já acabou o ferro de novo. Quer dizer, acabou não, né? Já esvaziou aqui os buffers. Então, pode editar aqui de novo e pode voltar a trabalhar nessa área aqui, gente. Vocês estavam indo bem aqui. Vamos apagar essa parte. E mais uma fazendola. Pra aumentar essa quantidade de gente disponível. Então. É, vou deixar virado pra cá. Eu queria colocar, na verdade, era aqui, ó. Mas aí cabe mais uma depois ali. Não tem problema, não. Deixo essa área aqui mais ou menos. Então vou colocar um pouquinho mais pra trás. Um pouco mais pra cima, na verdade. Porque depois eu vou ter que pôr uma ponte aqui. Porque senão eu não vou conseguir passar com os caminhões, com as escavadeiras. Elas não passam embaixo de cano e... Acho que aqui tá bom, ó. Deixa eu só dar um... Uma puxada aqui na... Na extração de cobre. Porque senão vai acabar aqui o cobre, né? Já tava já pingolando aqui, ó. E talvez mais um caminhãozinho aqui pra ajudar na extração do cobre. Porque parece que meu cobre tá... Tá arregando. Mas não arregou ainda. Olha, eu acho que a princípio... Não tem muito o que eu fazer com o enxofre. A amônia, na verdade, tem, né? Que eu já posso ir pro fertilizante 1. A amônia eu já até consigo usar. O enxofre... A gente tem umas receitinhas novas aí pra brincar com o enxofre. E uma delas... Acho que nem tá liberada ainda. Bom, eu vou começar a produzir ácido, né? Pra trabalhar lá com o... Com o cobre 2, né? Que inclusive eu já tô até pesquisando, eu acho. Acho que é uma das últimas pesquisas que eu tô fazendo atualmente. Vamos lá, deixa eu fazer logo a produção de comida. Antes que eu esqueça. Libera aqui a construção. Prioridade máxima. Certo? E aí eu tenho que levar a água pra lá também. Por que que eu falei... Da água? Porque eu vou ter que colocar uma ponte aqui em algum lugar pra passar esses dutos aqui. Porque o ideal era isso aqui, ó. Pegar daqui, ó. Daqui pra cá. O jogo ficou mudo? Cadê o som do jogo? Daqui até aqui. Aí daqui vem pra cá. E aqui pode ir pelo chão mesmo. Que eu vou precisar levar a água até lá. E de preferência entrar no buffer, né? Constrói aqui. Cadê o som do jogo, pô? Aí pronto. Eu que tinha abaixado o volume aqui. Uma besta mesmo. Aqui e aqui. E aqui e aqui e aqui. Certo? E aí nessa brincadeira aqui eu vou deixar uma ponte aqui. Que se não depois eu não consigo passar. Essa ponte aqui já resolve o meu problema. Pode liberar essa construção. Pode fazer até uma entrega rápida já. E entrega rápida aqui também. Que é concreto. E entrega rápida aqui também já pra fazer isso aqui. E entrega rápida aqui também. Porque eu tô maluco. Pronto. Entrega rápida em tudo. Já tá configuradinha. Já tá no esquema. Por enquanto eu não preciso me preocupar com armazenamento. Porque eu vou consumir toda essa comida. E vamos liberar o farol. Pra começar a trazer esse povo. Libera o farol. Bom galera. Então é isso. Tá? Já tá pronta aí a próxima entrada aí de alimentação. Já liguei ali o... É... Aqui já vai começar a fornecer. Já deve tá chegando água já aqui agora. Ou vou ter que aprimorar... Vou ter que aprimorar aqui alguma coisa? Acho que não, né? Acho que já vai chegar a água lá. 11 aqui. Já tem 52 de água. Não, não preciso. Já vai chegar lá já essa água. Não tem problema não. Tá de boa. Deixa eu só desligar, né? Desligar a entrada e a saída de água aqui. Antes que eu esqueça. Porque senão eu vou começar a pegar essa água. É que nesse aqui eu não coloquei buffer. Nesses dois aqui. Também não tinha espaço nesse aqui pra pôr, né? Mas é isso. Eu vou finalizar por aqui. Senão o episódio fica muito grande. Né? É... Né? É um let's play. Então a gente continua exatamente daqui nesse próximo episódio. Pra botar essa BP pra funcionar. A gente se vê lá. Valeu. Falou. 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 Falou.